Olha, o governo federal já superou em 20% a meta da transformação digital de serviços públicos neste ano. A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia contabilizou 503 novos serviços com acesso online desde janeiro. Vamos então ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta os detalhes pra gente. Cláudia, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Entre os novos serviços digitais estão a Carteira de Trabalho, o Certificado Internacional de Vacinação e a Carteira Estudantiva de Habilitação. Tudo passa a ser emitido digitalmente. A chamada transformação digital é vantajosa para o cidadão. É possível, por exemplo, tirar a carteira de trabalho no mesmo dia. Antes era preciso esperar 17 dias em média. Além disso, há uma redução do tempo gasto com deslocamentos, fila e burocracia. Já para o governo, a mudança representa uma economia de 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. A meta até 2022 é ter 100% dos serviços transformados em digitais, o que deve representar uma economia anual de 7 bilhões de reais. Para quem tiver interesse, a relação desses serviços pode ser consultada no portal gov.br. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações ao vivo e direto do Rio de Janeiro.